Nós vamos direto para a entrevista com o secretário de comunicação daqui do estado, Enio Lins. Existem muitas dúvidas a respeito do decreto governamental, né? Também cabe muita interpretação. E por isso a gente lançou nas nossas redes sociais um espaço para os internautas enviarem as perguntas e a gente repassá-las ao secretário. Então eu conversei com o Enio fazendo essas perguntas de vocês, internautas. Confira. Secretário, muito obrigado por separar um tempinho para nos esclarecer a respeito desse último decreto governamental porque existem muitas dúvidas, as pessoas estão fazendo uma série de questionamentos. Lucas, é provável que eu talvez não possa esclarecer todas as dúvidas na medida que tem muitos aspectos legais. Eu vou trabalhar mais aqui com o jornalista. Na medida que tem alguma pergunta que eu não tenha capacidade de responder, eu não vou esconder e vou pedir apenas um tempo para que amanhã nós voltamos e eu possa lhe informar através da área jurídica da resposta adequada. Visto que nós estamos no momento de ajustes. Certo. Então vamos lá. O que é que pode reabrir de acordo com esse decreto? Tem as lojas de tecidos, aviamentos, concessionárias de veículos. Porque existem várias possibilidades com esse último decreto. Lucas, a orientação desse decreto, embora ela abra um número de loja em atividade, mas ela continua sendo, o decreto continua sendo o mesmo objetivo de antes. Qual é o objetivo de antes? Evitar aglomeração. Antes a gente já tinha aberto farmácias. Já estavam abertos locais de frutas, de alimentos, as indústrias estavam abertas. Paulatinamente estão abrindo novos locais. Mas o princípio continua sendo o mesmo. Antes da gente responder especificamente, qual é o princípio? Evitar aglomeração. Então, abriram-se agora concessionárias de automóveis, porque o público é mais rarefeito. Abriam-se as lojas de tecidos, porque as pessoas precisam comprar coisas. É uma tradição do Nordeste, o aviamento, o arrupar as suas roupas. Houve uma demanda muito grande nesse sentido. Mas essas lojas, por exemplo, elas têm que observar a questão do distanciamento e das máscaras, que é outro item que a gente vai falar, porque é pouco. Se abriu também livrarias e papelarias. Na medida que esses estabelecimentos, eles não reúnem muita gente, assim como as concessionárias. São estabelecimentos que têm um público mais rarefeito, um público menor. Então, a referência para isso foi exatamente a capacidade de aglomeração um número menor de pessoas na atividade comercial. Certo. Então, vamos começar aqui fazendo as perguntas dos internautas. A Agorette quer saber como ficam os salões de beleza. Os salões de beleza, embora eles recebam poucas pessoas, tecnicamente o salão de beleza pode ter a pessoa que trabalha no salão de beleza e a pessoa que está sendo trabalhada. Então, duas pessoas. Um a um. Qual é o problema do salão de beleza? É que essa é uma atividade que exige a proximidade física entre o cliente ou a cliente e a pessoa que está prestando esse serviço e tem que tocar no cabelo, se for a pé de cura, tem que tocar no pé, tem que tocar na mão, tem que tocar no rosto para maquiar. Então, esse tipo de atividade, ela ainda está, apesar de realmente pouca gente, por metro quadrado, mas a proximidade é muito grande. Por isso que não está autorizado ainda o funcionamento de salões de beleza e de barbearismo. A Andressa quer saber a respeito das escolas de natação. Segundo ela, não aglomeram. Pode ser discutido naturalmente, mas escolas de natação e academias ainda estão na área que não deve ser aberta. Aí, a Vânia pergunta também, qual o sentido do governador ter aberto as concessionárias? As concessionárias, como eu já disse antes, elas são um público pequeno. Não há multidão de pessoas comprando carro. Por outro lado, as concessionárias, elas mantêm uma rede de funcionamento muito grande, que é a rede de acessórios, também com pouca gente por vez. As oficinas que ficam nas concessionárias, a pessoa tem um carro quebrado e quer levar para a autorizada, precisa a oficina estar aberta junto com o resto da concessionária. Mas o critério principal da concessionária é exatamente o fato de que ela não reúne multidão. Esse é N News aqui pergunta, se o comércio voltará somente no dia 5, as aulas seguirão esse cronograma? Olha, a princípio as aulas estão sendo estudadas, tanto na rede pública quanto na rede privada, elas continuam se dispensas, no dia 5 haverá um novo posicionamento. Se fala em voltar às aulas, se fala também em antecipar as férias, se fala em uma série de soluções. Porque qual é a questão das aulas? As crianças, elas não pegam, salvo exceções, elas não apresentam sintomas do coronavírus. Os jovens, os muito jovens, são raros casos onde o coronavírus aparece. O problema é que os jovens e as crianças, eles terminam sem querer trabalhando como vetores, como difusores do coronavírus. Eles levam o coronavírus para os seus pais, para os seus avós, para os motoristas das vans, para os motoristas de carros. Então, as crianças, na verdade, embora estejam fora do alcance mais negativo do coronavírus, embora as exceções, há crianças que no mundo pegaram e desenvolveram sintomas mais negativos do coronavírus, mas a marca é que os jovens não desenvolvem sintomas do coronavírus. Porém, são vetores de transmissão, eles conduzem o vírus. Por isso, as escolas estão sendo estudadas a cada mês. Elas serão reabertas na medida que a curva tivesse achatado, como se diz. E para administrar a questão das aulas não voltarem, estão sendo trabalhadas as aulas por internet e está sendo trabalhada também a possibilidade sempre da antecipação das férias. Tudo isso, porém, vai ser discutido até o dia 5. Até o dia 5, continua a suspensa. O Jurandir pergunta se já pode frequentar as academias. Ainda não, Jurandir. Vamos ter que esperar um pouco, porque as academias são um espaço fechado, espaço das pessoas sumam, das pessoas transpiram e a máscara não seria suficiente neste momento para esse atendimento. Um pouco mais de paciência até o dia 5. Então, uma corridinha, faz um exercício em casa, um banheiro, uma coisa assim. Espera um pouco chegar no dia 5 para a gente ver se pode já abrir as academias e também ouvindo as academias para ver as questões da defesa que cada academia pode ter, como também as academias de natação, tantas academias de exercício físico, com uma pergunta agora recém-feita, muito correta, sobre as academias de natação, se não poderiam ter um tratamento diferenciado. Tudo isso está sendo estudado. Mas até o dia 5, continua naquilo que nós conversamos. Já o Pedro Vanderlei quer saber como é que fica a situação de instituições filantrópicas que, segundo ele, atendem uma demanda gigante da sociedade. Então, as instituições filantrópicas, elas não estão tratadas especificamente no decreto, mas pode ser observado caso a cada Secretaria de Saúde está à disposição de atirar as dúvidas. Por exemplo, a Igreja Católica, que era o que eu estava dizendo, ela tem um trabalho assistencial, um trabalho filantrópico, que hoje está reunido em diversos lugares, mantendo a distância de um para o outro, mais de 300 moradores de rua que estão sendo assistidos pelas equipes dirigidas por Dom Nis, aqui em Maceió. Isso, ouvindo a Secretaria de Saúde, tomando os definidos cuidados para não contaminar a contaminação, pela não proximidade dessas pessoas. Então, esses trabalhos, eles podem continuar, desde que tenham um acompanhamento da Secretaria responsável, que observem dessa questão de não se transformarem em pontos de transformação, de espalhamento, de contaminação pelo coronavírus. Certo. A Joseni quer saber se aqueles prédios comerciais, que têm escritórios de advocacia e dentistas, por exemplo, eles podem voltar a funcionar? Olha, cada caso desse, ele tem que ser apreciado pelas normas de decreto. Então, médicos, dentistas, eles têm que garantir o atendimento mantido, as observações da não agrupamento de pessoas, a utilização de máscaras, tem que ser um trabalho essencial para a saúde. O secretário, agora existe a possibilidade de uma nova prorrogação do decreto? Olha, enquanto nós tivermos, no Brasil e no mundo, o coronavírus ainda em sua fase ativa de espalhamento, de contaminação, sempre haverá normas. Aqui, em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Então, só que a realidade americana é diferente da nossa, a realidade europeia é diferente da nossa. A China já está saindo, está com a outra realidade. Mas, em todos esses lugares, as leis continuam sendo adaptadas e voltadas. com normas para evitar a catástrofe do coronavírus. No Brasil, nós temos situações difíceis já em Manaus, já em Fortaleza. Em Recife, a situação já está perto do estrangulamento do número de UTIs, o que é o grande problema. Embora a maioria das pessoas não sofra nada com o coronavírus. Agora, a maioria de pessoas que precisa do atendimento médico, se acontecer de terem, ao mesmo tempo, necessidade das UTIs, por exemplo, há um limite para isso. No Recife, já está bem perto, faixa de 90%. No Ceará, não sei quando está. E em Manaus, já estourou essa capacidade. Nós temos que evitar que isso aconteça em todo lugar. Aqui em Alagoas, a preocupação do governo do Estado, a preocupação dos médicos, a preocupação da prefeitura de Maceió, das prefeituras todas, é administrar isso, para que não haja esse sufocamento, para que não haja esse estrangulamento das UTIs e dos leitos disponíveis. Então, depois do dia 5, deverá haver outro decreto, acho eu, como jornalista, que pode ampliar essas facilidades, pode ampliar a atividade comercial, ou pode até reduzir a depender da contaminação, de quantas pessoas vão se contaminar e da capacidade de ocupação do sistema de saúde em Alagoas. Isso inclui o comércio de modo geral, porque há uma ala que defende a reabertura total do comércio já. Lucas, a gente entende que todo mundo precisa trabalhar, a gente entende que o comércio fornece produtos e as pessoas precisam também desses produtos no dia a dia. Não se desconhece a necessidade dessa pressão legítima de se voltar à atividade normal, mas é muito pouco provável que nos próximos meses a gente possa voltar 100% àquela atividade que se tinha antes do coronavírus. Tudo vai depender do número de pessoas infectadas. Se nós conseguirmos ir mantendo esse número baixo, e olha que Alagoas está aqui, letalidade alta. Nós estamos entre 9% e 10% de mortes. Isso é muito alto, o mundo está 3% e 5%, a gente está entre 9% e 10%. É muito alto, isso é muito perigoso. Então nós não podemos negligenciar isso. Entendemos essa questão toda do comércio, da necessidade das pessoas voltarem a trabalhar, voltarem a ter sua vida normal, ir para os bares, ir para as praias, ir namorar, ir para o cinema, e comprar suas coisas, o que quiserem, o quanto quiserem, isso nós entendemos, todo mundo entende. Agora, nós estamos ainda em uma situação muito perigosa. Hoje nós estamos fechando com 19 mortes. Houve uma nova morte de ontem para hoje. A nossa faixa de letalidade é 9%, repito, 9%. Então, é muito delicado, é muito perigoso e todos esses hábitos terão que ser analisados. Então, vai depender, como já disse, de um próximo decreto, que provavelmente terá depois do dia sim, mas vai muito depender dos resultados, das perspectivas da saúde das pessoas. Secretário, muito obrigado pelas informações e pela participação aqui no Acta.